E aí, mano, aqui é o Daunt, e sejam ainda mais um vídeo aqui no canal, e mais um vídeo, mano, aí de trazendo haki-runs, eu tô trazendo o que vai ser a melhor haki-run dos próximos tempos, com essa aí é uma haki-run aí pra mim, mano, que vai, assim, bater unbound, bater tudo, cara. Pra começar, que o visual tá lindo, ela se passa na era medieval, e como vocês podem ver, tem, cara, uma... uma história própria, obviamente, só que o que me chamou mais atenção foi os sistemas de batalha, ok? O novo sistema de batalha, vou mostrar pra vocês no vídeo, como vocês podem ver, tem que sair de quest que não acaba mais, o jogo é inteiro novo, é, vamos procurar aqui, eu achei aqui que eu tenho que vir, eu já dei uma testada no jogo, mas mesmo assim, né, agora eu tenho que falar com você, não é? Ok, e agora, com o que que eu tenho que falar mesmo? Eu acho que eu tenho que falar com, ou você, é, professor Dogwood Studio Goer, ou... Calma aí, eu tô... Eu tá valendo aqui. É, Dogwood sent me, aqui, pronto. Era aqui mesmo que eu tinha que vir. E agora, eu vou voltar e falar com o Dogwood, e ele vai me dar um Pokémon que eu vou escolher, ok? É, beleza. Vamos ver, eu acho que é Totodile, é Totodile e outros dois que eu não lembro. Como se... Ah, Trickle, eu vou pegar o... Cara, eu vou pegar o Trickle mesmo. Vocês podem ver as Pokébola, são aquelas lá de Rissui, porque aqui a gente tá num tempo mais antigo. Eu achei muito interessante essa ideia de o jogo se passar no passado, né? É, eu não lembro de nenhuma hack room, pelo menos nenhuma hack room famosa que se passe no passado, ou no futuro. E beleza, mano. Eu não sei quanto de dinheiro eu tenho, porém eu quero comprar um Pokémon misterioso. É, que eu já comprei antes, pelo menos quando eu comprei era um Gastly. É, não, não é com você, mas eu não tenho dinheiro ainda. Então vamos dar uma explorada aqui, mano. Eu já dei uma bela explorada na realidade desse jogo. Porém, mesmo assim... Vamos vir... É pra onde que eu tinha que... Opa, aqui tem uma Berry. Tem uma Pokébola, que interessante, cara. Maneiro, maneiro, achei que... Achei que fosse ter uma... Ah, é pra cá que eu tenho que vir. Ok. Não, não é... Meu Deus do céu, vocês estão vendo como eu joguei bastante esse jogo. Mentira, mano, eu realmente joguei um tempinho legal dele, só que o jogo é enorme, mano. Ele é enorme, enorme. Então vai ficar muito difícil pra... Pra mim me localizar aqui. É... Mas é aqui, pronto. Opa. Ah, essas Campfires, mano. Campfire fogueira. Elas servem pra te rilar, tá bom? É... You go, Campfire right... Ah, tá. Ok. É só uma missão, tipo... É uma missão bem básica aqui. Eu vou usar Campfire. Ué, não era isso que esse maluco queria, não? Enfim, como vocês podem ver, a gente tem espaço não pra três Pokémons, mas sim pra nove. O que eu acho bem interessante. Agora, vamos procurar uma batalha. Olha que interessante. A gente não usa golpes e não tem turnos. A gente vai ver o Pokémon. Eu vou escolher o meu Pokémon e, nesse caso, o Pokémon do cara. E eu vou selecionar onde eu quero. Eu vou colocar os dois, um do lado do outro, pra juntar. E aí, depois que você escolher os Pokémons, você bota em Select. Pra... Pra startar a batalha. Como vocês podem ver, ganhamos. Sem perder vida. E aí, a gente vê que ele ganha XP, a Pitombi inteira. Cara, eu não entendi o que esse maluco quer de verdade. A gente pode vir aqui em Quests. Casting needs to go to... Ah, tá. Ele quer ir pra Everbloom Town. Ok. Eu já fui pra essa cidade. E essa cidade tá aqui na frente. Então, cara, como vocês viram, o sistema de batalha é muito legal. E aí, vai aparecer esse maluco aí. Isso faz parte da história. Eu não tô lendo, né? Vou deixar pra quando o jogo sair. Provavelmente, aqui, a gente vai tomar um couro, ok? Porém, eu vou tentar botar eles dois juntos, pra focar logo de cara no Scyther. É, como vocês podem ver, a gente tomou um belo de um couro, mas essa batalha, obviamente, era pra perder. Eles estavam muito fortes. O cara healou a gente. E ok, mano. Então, a gente fez uma missão aqui bem interessante. E é que tem... Eu vou mostrar como capturar pokémons. Eu só quero pegar um pokémon, pelo menos, um pouquinho melhor do que um Natu, mano. Opa, isso aqui é o quê? É um Uper. Tá bom. Não é exatamente o que eu tô querendo. Mas pode ser. Eu vou startar a batalha. Aí, cara, quando você achar um momento oportuno, você clica em A. Aí, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer é interagir. Só vendo esse bagulho de potencial, você vai desbloqueando uns jeitos de interagir com pokémon, que aumenta o potencial. Agora eu vou pegar uma Berry. Eu não tenho Berry, então eu vou pegar uma Pokébola. A minha Pokébola é a normal, então ela tem potencial 1. Ele tá com fome, então vai ser muito difícil de capturar ele. Vai ser muito difícil de capturar ele mesmo. Mas como vocês estão vendo, bom, eu vou jogar todas as minhas Pokébolas no Uper e seja o que Deus quiser. É. Acabou minhas Pokébolas. Eu vou voltar lá e vou comprar pelo menos um pokémon ou uma Pokébola e já volto. Mas é, mano, eu cumpri aí acho que duas quests, alguma coisa assim, e peguei, capturei um Gumi, já botei no level 7. Uma coisa interessante é que, cara, quanto mais você usa as Campfire, você vai vendo que o tempo vai mudando, o que é muito interessante, porque é como se você estivesse dormindo, né, descansando. E uma coisa que vale ressaltar é o seguinte, cara, os horários mudam os pokémons, tá? Então o Gumi, ele é pego de tarde. É, ou seja, durante a manhã ou durante a noite, você não pega o Gumi, entendeu? Cara, eu já falei com esse mano aqui, ele quer uma missão pra eu derrotar esses pescadores, só que eles são muito fortes. E o Gumi, ele ataca de longe, tá? Bem RPGzão mesmo, tipo, ele é um pokémon que ele não necessariamente vai atacar de perto, mas ele ataca de longe também. Como vocês podem bem ver. Então é um pokémon bem interessante aí pra você combar, às vezes, com um pokémon que é o fome gerado melee, né, em RPG, e um pokémon que é mais dano mágico, né? Então beleza, aí, cara, vencemos o primeiro Fisherman, porém o cara quer que a gente vença a todos. E eu realmente já não sei mais muito o que mostrar, mano, aqui nesse vídeo pra vocês, porque eu já mostrei que o jogo tem história, já mostrei a side quests, o jeito de caturar pokémons, as batalhas, como funcionam. Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, mano, é claro que eu trago, mas eu queria esperar ele lançar mesmo pra eu fazer uma série. Tá, aqui vai ser um escolacho completo, não vai ter como eu vencer isso aqui em nenhum mundo. Só se eu passe muito, cara. Mas o vídeo é esse, mano, vamos deixando aí Pokémon Crown por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido muito esse vídeo, porque o jogo é muito bom. E, tipo, muito bom mesmo, mano. O Gumi, ele não é tão forte ainda, tá? Mas ele tá melhorando, eu prometo. É, o vídeo é esse, mano. Muito obrigado por me assistir. E, de verdade, o nome do jogo é Pokémon Crown, tá na primeira beta. Quando esse jogo sair, isso aqui vai ser uma sensação, ok? Falou e até a próxima.